Bom dia Lava o rosto Lavei, porra Acordei agora, acordei agora, mano Nossa, Burgão, você está muito bem Obrigado, mano O dia que vocês estiverem filhos, vocês vão ver como é que funciona O bagulho é louco O bagulho é louco Ainda toma esporro E ainda toma esporro Por que eu deixei a porta aberta Então toma essa caixa de skeve Não, vou deixar por último Deixar por último para dar sorte Calma, Burgos, você é feliz Não, eu sou feliz Estou super feliz Não é um dia com o sono cagado que vai me deixar triste Boa noite Boa noite Bom dia, quer dizer Bom dia, meu parceiro Porra, como que eu larguei a água assim, mano? Mais um desfibrilador Mais um desfibrilador Estou craftando o desfibrilador agora para Para comprar minha terceira caixa TIC Ai, capacitor a 6K Ai, vagabundo é muito burro, mano Pô, eu vendo meus capacitores tudo a 20K Aí, chegou aqui, compra 6 E grafita um desfibrilador quase de graça Otários E toma esse cartão Opa, a chave é desconhecida Ué, bebeu Vamos, porra Agora eu acordei É disso que eu estou falando, porra Vamos, caralho, você tudo E ainda vem uma chave desconhecida Chave do quarto de arquivos Onde é isso? Uma chave para a sala de arquivos Dentro de um dos edifícios na parte central da cidade Deixa eu ver onde é isso English Save Arquive Arquive room É, faz sentido Ah, eu estava vendo um vídeo aqui do Do óleo de barba Arquive room Arquive room Ainda mais pra dou Brogatino, você não tem vergonha não, mano De ficar pedindo O level Pra ser dou Mano, joga qualquer um, mano Não importa o nível do cara Osh Importa se ele tem um pau grande Brinks Hum, gaveteiros Deixa eu ver aqui o óleo de barba E aí Cara falou que tem oito espalda de óleo de barba Teio interchênciado Aí eu já vou cassa o kilo E procura um óleo de barba Se ele não tiver Ele está falando na mão. Ele está falando na mão. Eu acho que ele é japonês. Qualquer momento ele vai soltar o Maruto. Ele está direitamente mais longe do Oli. Ele está direitamente do Texas. Ele está direitamente do Texas. Onde está ele? Ah, na Power Station também tem? Ele está direitamente do Texas. 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 Foi uma decepção. Aqui é o clipe dele achando. Beleza Já vi todos Comprar essas chaves aqui Olhe 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 Outlet Olhe Administration Olhe Departamento Office Aqui Qual que é a chave Que eles usam mesmo Porra Acho que é Administration Outlet Mas podes Comprar essa aqui Também Olhe Tudo Acabei de achar Uma RBVO Podes Quanto é a RBVO 749 mil Vendei minha ESA Aqui também Já vende esse M4 Fedorento Aqui Tô cheio Da grana Tô cheio Das coisas Pra vender Cara Da Next Não Não vou vender Isso aqui Não vou vender Isso aqui Não vou vender Mais nada Peraí Deixa eu ver Meu áudio Aqui Tá meio baixo SteelSeries Sonar Gaming Aqui Deixa eu guardar As coisas Aqui Deixa eu vender Só essa G36 Fedorenta Lixosa Aqui Arma lixo Né mano Arma Fedorenta Vende o Bitcoin Também Vende isso aqui Também Guarda isso aqui Ó Eu mudei a organização Aqui de novo Mano Tava me irritando Com as Caixas de munição Ali Tudo empanturrada Numa caixa De itens Aí Resolvi Colocar As caixas De munição Aqui Também Aí Agora Eu jogo Tudo aqui Foda-se Jogo Comida Tudo aqui Nessa Nessa Tique Enquanto Não tem Outra Tique Aí Fica Aqui Assim Ó Fiz Essa Escadinha Ó Que gracinha Que ficou Aí Comida Comida Já joga Aqui Pá Se vier A coisa Médica A granada Já joga Aqui Se vier A bala Já joga Aqui Na escadinha Aí GG Ficou Massa Né Não me invejem Trabalhe Deixa eu fazer As compras Aqui Desse Reset Toma Já vou Comprar Minha TG Aqui Que eu Craftei Shampoo Pra caralho A velha Filha da puta Desgraçada Satanista Deixa eu Comprar Aqui Minhas Comprar Minhas BS Cigarro Tá barato Que bom Isso é muito Bom Pros fumantes Comprar 6 Aqui Logro Esse cara Aqui Já compra Mais BP Aqui Já compra Mais BT Já compra Mais BS Já compra Mais Flash Uma Mochila Gigante Immobilize Splint Tem algum vídeo Se você Como montar O RD Eu monto Ela todo Tempo Você não Sabe Montar O RD Porque você É muito Mula Não presta Atenção Tomar No cu Pô Presta Atenção Na aula Fica Sentando No fundão Só fazendo Bagunça Escrevendo Na carteira Não presta Atenção Na porra Da aula Aí depois Fica Perguntando As Mesma Coisa Já Guardei O leão Aqui Que é Pra Comprar Outros É Aquele Negócio Joga Tudo Aqui Deixa eu Comprar Bala De Coisa Comprar Aqui CBJ Trocar Minha Mira Pc Keeper Comprar Bala De M4 Mecânico Zinho Comprar Carregador De 7.62 50 Munições Ragman Comprar Dois Lack Preto E Duas Mochilas Trooper Não Tem Espaço Comprar Uma Só Então Não Tem Espaço Como Assim Não Tem Espaço Ah Tá Pega Mochila Bota Aqui Guarda Aqui Pega Essas Chaves Que eu Comprei Agora Guarda Nos Respectivos Lugares Interchange Aqui 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 Isso Aqui É Na Streets Duas Mochilas Trooper Outro Uh Como coloca o nome, clica com o botão direito Clica com o botão direito E clica em etiqueta Ah, o meu jogo tá em inglês, pera Em inglês você não vai entender Você não conseguiu colocar etiqueta nas coisas ainda Porque você é burro E em inglês é que tu não sabe mesmo Por exemplo aqui Essa caixa aqui, Intel e Kappa Isso aqui eu preciso trocar Porque não faz sentido mais Vou colocar a etiqueta rosa E fazer aqui, sua homenagem, burro Aí essa etiqueta aqui eu vou colocar Azul Escrever aqui, sua homenagem também Jag E aqui, vou colocar uma etiqueta vermelha Escrever em homenagem ao chat todo Mula Tá vendo? Mula, jag, burro E as três caixas aqui de branqueira Tá, acho que eu terminei de comprar as coisas do meu reset Carregador agora eu jogo aqui Carregador agora eu jogo aqui Não mais aqui Agora, nessa caixa de item Ficou só os carregador aqui Nessa outra caixa de item eu tô colocando essas merda aqui por enquanto Aqui ó Nessa parte aqui, como não tinha o que fazer Aí eu botei esses flare vermelho E o chapéu vermelho O chapéu vermelho do PT Da cult aqui Que eu achei que combinava Afinal de contas Não tinha o que fazer Não tinha o que fazer Não tem o que fazer Lembrei de vagabundo Né? Petista Vagabundo Não tem o que fazer Sem trabalho Aí eu coloquei aqui Vermelho Os flare vermelho E o boné dos comunistas Faltou comprar meus condor Deixa eu colocar meus óculos aqui Aí Nossa Trata Trata Se eu parar de cantar e botar a música, vocês vão achar melhor ou não? Ah, quanto tá o meu Rideout Manager? Ah, não sei, 18, produção 9, mas eu não tô focado em upar o Rideout esse wipe não, porque esse wipe é muito curto, vou deixar upar no próximo, mas pra você upar isso aqui é só você deixar as estações do Rideout trabalhando o tempo todo, e produção, você tem que focar em fazer coisas curtas, que produção você ganha por item craftado e não por tempo de craft, e não pode ser repetido, então por exemplo, a galera que gosta de focar em o pau Rideout, o que que os doentes fazem, eles vem aqui, por exemplo, no lavatório e crafita, por exemplo, cordura, eles vem aqui e crafita cordura, é 45 minutos só, aí eles vem aqui e crafita esse filtro aqui ó, aqui tá vendo ó, demora um minuto só, eles vem aqui e crafita esse filtro, aí um minuto depois eles vem e crafita isso aqui, não pode repetir, tá, se você repetir você não ganha ponto de produção, então os cara vem e crafita esse filtro que demora dois minutos, comprar máscara e o alicate, aí depois vai lá e bota pra craftar, por exemplo, alguma coisa curta de meia hora, por exemplo, shampoo, aí eu venho aqui e crafito shampoo, aí quando acabar o shampoo, aí eu volto aqui e crafito a máscara de novo, um minuto e meio, depois eu vou e crafito shampoo, aí aqui na estação, na bancada, os cara vem e crafita fio, por exemplo, fica crafitando as paradinhas PCB, PCB, fio, essas paradas assim e fica alternando, que é muito rápido também pra crafitar isso, aí os cara vem aqui na estação médica e crafita medicamento, que é rápido também, medicamento e esse queijo aqui ó, aí pega o medicamento e crafita esse queijo, aí depois pega o queijo, crafita medicamento pega e fica alternando, aí vem aqui no bagulho de comida também e fica alternando, os cara fica o tempo todo crafita coisa, crafita coisa curtinha, com pouco tempo, pra ganhar ponto de produção. Fala Matheus, PLS94, valeu pelo Prime Lixo. Bipa pro editor fazer o vídeo de hideout, mano, eu já expliquei isso uns trocentas mil vezes já, pô, já apareceu em YouTube, já, vou ficar bipando pra ele fazer qualquer merda não, ele não faz nada aquele vagabundo. Bora juntar os dois mundos, vou procurar meu óleo de barba e vou caçar o quilo. Matheus PS94, LPS94, valeu pelo Prime Lixo. Laranana naranana naranana... laranana naranana naranana... Coloca POD Bom pra tocar aí, Fedorento Draculino Mandamento Número 6, Draculino Tweet Live do Burgão Leia os 10 mandamentos Antes de comentar 6, não peça outro jogo Ou outra música E aprenda a deixar de ser chato e inconveniente E espalhe a roda Dá 5 minutos pra ele Boa Eu tô com saudade mesmo De ouvir essa música aí Viu Pronto Ouve só a música aí no silêncio agora Melhor regra da antidemocracia Roger Zigue O que você tá zoando aí Falando da antidemocracia Se você ler os mandamentos Por que você tá descumprindo o primeiro É sua primeira vez no chat É obrigatório Que sua primeira mensagem Seja uau Meu parceiro O que é que você tá falando aí Tá falando pra caralho Ele não tá latindo Dá time out nele aí também Não tá latindo é isso 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 boom boom are you like me now você vai voltar a matar você nesse estava pensando that's all you got that's all you got ontem um mod seu me deu 20 minutos de time out sem motivo sem motivo vamos ver suas mensagens será que o gordo tem horroida já parei por aí por mim já podia ter dado um time out muito maior por mim pode tomar outro de 20 agora não largou em não largou mas lógico pegamos o pior respawn né e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. 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 tem outro. Vamos lá. 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 Não uso nada Não uso nada dessas peças aqui Vou vender a arma inteira Minha mulher está me ligando Estou indo Só Ajeitar aqui E já colocar a próxima partida Minha mulher está me ligando Minha mulher está me ligando Não Eu preciso Eu preciso de um salão novo Já volta aí Bando de lixo Eu preciso de um salão novo 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 E aí E aí E aí Na hora, na hora! Na hora, na hora! 40, 39, 38, 37 Não largou, não largou Vamos caralho, não largou Vamos caralho, não largou Vamos caralho, não largou, não largou Vamos caralho, não largou Vamos caralho, não largou É um quilo ali já, mano Vamos caralho, não largou Vamos caralho, não largou, não largou Vamos caralho, não largou Vamos caralho, não largou Vamos caralho Vamos caralho, não largou 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 Vincito 8, vincito 8, vamos caralho Vincito 8, vamos caralho Vincito 11,vingito 9,KV E aí E aí MJ, lixão De AVT? Joguei de AVT hoje ainda É, hoje eu só joguei de RPK, né? O Kila provou do seu próprio veneno Morreu de RPK pro pai Vamos ver It's all you got Não, tô na caixa errada Tá certo Aí eu faço o seguro só dessa aqui que tá com as balas BS Não, na real Acho que eu vou fazer o seguro Dos dois Distribuir, colocar a bala BS nos dois Tem alguma seringa que deixa mais tanque? Não Antes a Mel Donin deixava você mais tanque Você tomava 10% menos de dano Eles tiraram isso agora Meu Deus, quanta mochila Deixa eu ver se resetou Não Não vai resetar daqui 16 segundos Eu compro mais daí Bora, let's go Mas por que tu faz seguro? As balas não voltam Eu não tô fazendo seguro pra voltar Eu tô fazendo seguro pra identificar quais os carregadores eu tenho a melhor bala Entendeu Nossa munição extra, verdade É, pois é Quatro raids Dois quilos Cinquenta por cento Dá mais fácil colocar a etiqueta É, podia ser Também Etiqueta BS God Verdade Bem pensado Bem bolado, bem bolado Chave para a dispensa da Oli Alguém sabe onde é essa chave, mano? Que até agora eu não achei ela pra usar Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar isso aqui em inglês English Save É Oli Outlet Utility Runkey Deixa eu ver aqui Escape Fontarkov Interchange Oli Oli Utility Escada Rolante É aqui Caralho É lá no outro lado É na saída Agora é isso aqui Nem sabia que tinha a chave Pra aquela porta Amor Dá uma comida pra mim Tá Eu vou deixar ele certo Aqui da gente, tá? Pô, tô fumando aqui Tava Baforando aqui Já tinha parado Pô, você tava aqui o tempo todo Cara Só você não viu, cara Leva ele pra cozinha Não, não tô com fome Comi clube social E bolacha Enquanto eu acordava Aqui Abri a live Pra fazer Alegria desse povo lixo Pobre Que nem manda donation Opa, rapaziada E aí, voltei Tava conversando com a mulher aqui Já um furo aí Valeu pelo sétimo mês Gostinho Duas horas de live Duas horas de live Você tem que aprender Você tem que aprender o mapa Você tem que aprender o mapa Pra aprender o UDS Tem pouco escape player Na UDS E muito lugar pra lutear Fala, Rick Fala, Rick Faltei uns meses Tava me mudando pro Paraná Parabéns, papai Seja bem-vindo ao Paraná É nóis, é nóis Oxe, saiu antes É, eu li o chat Eu achei que você tava escrevendo no chat Acreditem em ter? Não, não Geralmente eles são muito mentirosos Obrigado pela honra Obrigado pela honra Glúbile Glúbile Eu tava vendo Eu tava vendo Os cartões do André Guedes André Guedes O cara é muito bom Ele fez Ele fez o cartão Da live do NPC Ele botou Aí ele botou lá Os políticos lá Fazendo live Live do NPC Aí na hora que chegar A parte do Milho Ele bota a Larissa Manoela Ai, Milho Realizei meu sonho Tô suave Graças a Deus XD Meu parceiro É nóis Valeu, Bacurau Lago Eu falo, ó Primeiro de dia que eu venho O Quilo não tá Já lagou Monarca é muito engraçado, né mano O limbo dos cancelados E ele desenha De uma forma Que fica muito bom, mano O cara É cartoneiro raiz mesmo, né mano O cara desenha muito bem, mano Tá maluco Vamos abrir essa chave Pela primeira vez Eu nunca abri essa chave Na minha vida, rapaziada 3 mil horas de jogo Tá explicado Por que que eu não abri Nossa, que bala Foi no schave Mas foi bonita Como se chama o cartunista? André Guedes Nossa, que bala Eu gosto do André Guedes Porque ele não é partidário Tá ligado Hoje em dia Ou você tá na bolha Ou você tá na bolha Da direita Ou você tá na bolha Da esquerda Aí eu sempre procuro Os caras que não tá Em bolha nenhuma Pra ver conteúdo Que xinga os dois lados O André Guedes O André Guedes Ele faz zoeira Faz Zou Lula Zou Bolsonaro Os filhos do Bolsonaro Então você é do Centrão? Não Eu não sou do Centrão Eu sou Eu sou Eu sou De direita Anti-bolsonarista Essa é a minha posição política Consegui entender ou não? Então você é do Centrão Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou de direita Que odeia O Bolsonaro mais do que eu odeio o Lula E é por isso que eu sou Cabo da Ciúla Glória a Deus Impossível odiar alguém mais que o Lula Meu parceiro, olha o que eu vejo O cara falando assim, tá ok A vontade que eu tenho é de enfiar outra faca nele Porque toda vez Toda vez Eu lembro Do discurso Desse arrombado Na época da pandemia Eu vi aquilo ao vivo E na hora eu pensei Esse arrombado acabou de matar Milhares, dezenas e dezenas de milhares de pessoas Com esse discurso Quando ele falou É, eu tenho histórico de atleta É, alguém Vocês vão achar uma gripezinha É, alguém O cara podia ter feito um discurso totalmente diferente Por mais que ele não acreditasse Por mais que ele não acreditasse Ah, eu não acredito Que esse bagulho aí vai ser tão forte Ah, eu não acredito nisso Não acredito em vacina Ah, eu não acredito Mas ele podia ter feito um discurso totalmente diferente Tá ligado? Naquele dia Ele podia falar Ele podia ter feito assim, ó Ó, eu vou explicar pra vocês Se eu fosse o professor Se eu fosse, ó Tô falando de política aqui Mas é só eu pra falar de política Não é pra ninguém ficar falando Não é pra ninguém ficar falando de política no meu chat Aqui quem manda sou eu Eu vou falar Eu vou falar E vocês calam a boca e escutam Tá? Quem falar de política aí no meu chat Vai ser banido Eu vou refazer o discurso do Bolsonaro Na época da pandemia Sem perder a ideologia idiota dele Negacionista Só que ao mesmo tempo Salvando Centenas de milhares de vidas Tá? Pensa se ele falasse assim, ó Ó, tá ok? Tá vindo a pandemia E eles querem Fazer lockdown Tá ok? Isso é muito ruim pra economia Porque a fome, às vezes Pode matar mais do que a doença Tá ok? Mas A vida humana É muito importante Tá ok? Então vamos combinar o seguinte Não vamos fazer lockdown Não vamos pegar vacina não Mas todo mundo Vamos cuidar Cada um da sua família Vamos manter um distanciamento social Vamos andar na rua Igual o patriota Igual a gente anda No exército Assim, ó Ó, com a mão no peito E o peito aqui pra frente Fingindo que tá cantando o hino Tá ok? Ó, mão no peito Ó, mão na frente Assim, ó Vamos fingir que a gente tá cantando o hino nacional E ninguém chega perto de ninguém Tá ok? Vamos matar essa doença Vamos bullinar Vamos fazer bullying com ela Tá ok? Ninguém chega perto de ninguém E vamos ficar assim Se até essa doença morrer de isolamento Nós vamos isolar a doença Tá ok? Nós não vamos fazer isolamento social não Nós vamos fazer isolamento do vírus Tá ok? Ninguém chega perto de ninguém Tá ok? Se ele tivesse feito isso Ele não teria ido contra as convicções malucas dele E ao mesmo tempo Não ia ter esse monte de negacionista idiota Tirando máscara na rua E se abraçando pra falar O vírus não mata ninguém Igual ficou o seguidor dele E bandido idiota Simples, simples Era isso Era um discurso desse Centenas de milhares De pessoas que morreram Não teriam morrido E ele não perderia O gado Pastoso dele Aí eu tive que ver Gente da minha família Que segue esse merda cegamente Esqueci de trazer É POR DO DINHERO Aí eu tive que ver Gente da minha família Que sai desse povo Libermente falando É, tô aqui sem máscara aqui Tô aqui sem Foda-se Não quero saber É só eu que tô falando Só eu que tô falando aqui Não é pra vocês falar Eu tive que ver Eu tive que ver jeito da minha família Sem máscara Postando foto aqui Ah, que é Andando sem máscara Aqui no meio Todo mundo Que esse negócio de vírus É mentira É É Bolsonaro deles Enfim Mas vocês Maconheiros Esquerdistas Comunistas Não fica felizinho Só porque eu tô falando mal do outro não Tá Seu amante de quadrilheiro Lambedor de pau De ditadura Também outro merda Você fica aí Defendendo Lula Mas enfim Cabo da Ciolo 2026 Rapaziada Já lutei esse PC? Não Ah, que escraveteiro lutei Vamos lutei o gaveteiro, companheiros Vamos pegar esse lute pra nós É Sim, fiquei sabendo da esposa do Cabo da Ciolo A gente fez aqui uma homenagem aqui pra ela Inclusive todo mundo de COF No chat Triste demais É muito jovem, tá ligado? Morrer desse jeito O cara fica viúvo O cara não tem 50 anos de idade Ficar viúvo, mano Muito triste O Bucão votou no Ciro Certeza? Meu filho, eu não saí de casa na eleição Eu tenho uma multa pra pagar lá, inclusive Eu que não ia me dar o trabalho De participar dessa cachorrada aí Que foi essa última eleição Sabia que a gente tava condenado mesmo Num lado ou de outro Então, foda-se E aí E aí Jogar e essa chave aqui vocês têm por acaso o pai tem Ai Valeu aí Samuel, obrigado aí do cincão Onde é que eu extraio essa merda? Railway Estou embora andando agora, não, achei meu óleo de barba De novo Tudo bem, tudo bem Se eu tivesse voltado no Bolsonaro 22 Qual que a parte você não entendeu? Não é pra falar de política no meu chat Qual a parte você não entendeu? Que eu odeio mais esse filho da puta Do que o Lula Qual a parte você não entendeu? Tchau. Cara, eu odeio mais o Bolsonaro que esse velho do Lula. Acabei de dar a minha explicação. Você estava aí? Eu acabei de dar a minha explicação. Não, mas isso foi só a ponta, né? Isso foi só a ponta. Por que eu odeio mais ele do que o Lula? Isso foi só a ponta. Tem trocentos outras coisas também. Só essa parte da pandemia é só a pontinha. Esse verme fez, ele destruiu... Ele destruiu a chance que a gente tinha de construir algo melhor nessa merda desse país. Ele é o responsável. Se hoje a gente está na merda, ele é o responsável por ter feito isso. Se hoje a gente está com o Lula na presidência, ele é o responsável por isso. O cara foi tão merda que ele conseguiu perder pro Lula. Aquele bandido quadrilheiro. Traidor de merda. É um traidor esse cara, mano. Esse cara é um bundão. Enquanto estava lá os patriotários lá no quarteiro, ele estava lá em Miami. Aí quando finalmente... E sem falar nada. Ele não falava nada, tá ligado? É um bundão. É um verme esse cara. Ele não falava nada enquanto os trouxas estavam lá viajando em painel de caminhão. Esse verme, covarde do caralho. Lixo. Enquanto os patriotários estavam lá. Mais 72 horas. Mais 72 horas. Cala a porra da boca. Eu não quero ninguém dando donete falando de política aqui nessa merda. Vai lá, mais 72 horas lá. Fica esperando lá o covardão. O cara mais covarde que já teve nessa presidência. O bundão do caralho. Ele não falou uma palavra enquanto você estava lá cantando o hino e rezando embaixo de chuva. Bande de otário do caralho. Ele não falou uma palavra. Aí depois, quando ele volta pro Brasil. Quando ele volta pro Brasil. Não, eles estavam lá porque eles queriam, tá ok? Isso aí é águas passadas aí, tá ok? Demorou três meses pra falar alguma coisa que ele bosta. Fraco. Tem gente que idolatra esse merda ainda. Podia ter tido a CPI da Lava Toga lá. Pra pôr limite no... Pra pôr limite no STF. Mas o que ele fez? Melou a CPI da Lava Toga pra salvar o filhinho... O filhinho bandido dele. Né? Aí hoje, tamo na ditadura é por causa do Lula. Ah, o STF tá... É por causa do Lula. É por causa do Lula, assim, ó. Seu jegue. Seu animal. Pega aqui esse capim aqui. Pega aqui essa ervilha aqui, ó. Seu burro, jumento. O cara destruiu qualquer esperança que a gente tinha de ter essa merda melhor. Agora aí, voltamos aí na mão dos bandidos aí. Por causa desse traidor de merda. Filha da puta. Eu odeio o Lula, mano. Eu odeio o Lula também. Não me leva a mal. Eu odeio o Lula. Só que esse cara fez... O que esse bandido? Esse merda? Esse queixo caído? Esse covardão? O que ele fez... É pior ainda. Porque ele traiu. Ele traiu a gente. Tá ligado? Ele traiu a gente. Agora deixa eu moutio ali aí. Quinze minutos. E acabou o assunto. Não falo mais de Bolsonaro. Essa é a terceira vez que eu já vim falar... Que eu falo de política. Esse ano, eu acho. Não falo mais esse ano. Já deu. Pra mim já deu. Eu já fico nervoso. Eu já fico nervoso. Faz o L agora aí, vai. Faz o L nos emotes aí. Bando de otário do caralho. Corno manso. O cara que defende o Bolsonaro é igual o corno manso. A mulher dele vai lá trair ele na cara dele. Ele fica lá. Ai, amor. Eu vou te defender aqui. Esse cara aqui... Esse cara aqui que te comeu. É um safado, né? Esse cara aqui que passou a vara em você, amor. Ah, fica tranquilo. Eu vou te defender. Foi nesse sofá aqui que você deu o cu pra ele? Pera, eu vou jogar o sofá fora. Esse é o bolsonarista defendendo o Bolsonaro. Enfim, para aí. E aí Inclusive, rapaziada Manda donation Manda donation Porque eu tive Eu tive que pagar 150 dólares de imposto pra Janja Pra ela conseguir comprar o avião Com cama de casal de 400 bilhões de reais Aí eu comprei a memória nos Estados Unidos Tive que pagar 150 dólares de imposto Então manda donation aí pra gente pagar a Janja Faz o L Avião, estou deslumbrada Salve, salve, mano Valeu, William Obrigado pelo um ano aí Valeu, Victor Júnior Valeu pelos 100 bits O problema é seu Olha esse emoji Por que tá no modo emote? Porque esses arrombados do chat começaram a falar de política Tive que colocar modo emote Já falei que não é pra falar de política nessa live E ele mordeu o beite e falou também Falei nada de política Tava falando de Lula e Bolsonaro Diferente Eu tava explicando como eu odeio os dois Fala assim, Tex Olha pelos 16 meses, mano Tava falando de política Eu ia mostrar a Larissa Manoela Com milho Eu esqueci Deixa eu ver se eu acho aqui O cartão do Nander Guedes Das lives de NPC Cachacinha Globiglob Cachacinha Globiglob Muamba da China Tá cheio Muamba da China Tá cheio Sérgio Moro Quack Sérgio Moro Quack Livro Ih, não sei ler Fidel, gente boa Janja, a brava Prisão Ih, me condenou Prisão Ih, me condenou STF, me descondenou STF, me descondenou STF, me descondenou STF, me descondenou Que imprisa Erva Que imprisa Risadinha Risadinha Concordo, mas discordo Concordo, mas discordo Concordo, mas discordo Monark, que horror, velho Você se sujeitando a isso Mano, não posso ser gamer Não posso ser podcaster A única coisa que o STF me deixou fazer É CNPC, mano Urna eletrônica Frauta Chifre, tomei Chifre, tomei Chifre, tomei Chifre, tomei Chifre, tomei Chico Moedas Sai do chat Avião Tô deslumbrada Avião Tô deslumbrada Tornado Namastê Vou dançar Tornado Namastê Vou dançar Cartão corporativo Tô rei Cartão corporativo Tô rei Cartão corporativo Tô rei Roupa cafona Gente, que lindo Tô vestindo Milho Ela Ai, realizei o sonho da minha vida Ai, pode ser Ah Duzentos conto aqui SGBR Valeu pelos duzentos reais Tamo junto, meu parceiro Duzentos pila Muito obrigado Muito obrigado Pela sinceridade Olha só, mano Tá vendo como o ódio gera dinheiro? Duzentas Zanja Ah, já dá pra Zanja tomar um café Já na Na cafeteria Cara Lá da Do G20 Tamo junto Tamo junto Valeu pelas duzentas Zanja aí, mano Eu só não entendi Quem que é esse cara aqui, mano Quem que é esse cara aqui? Oi? Hã? Que que é pra fazer mesmo, hein? O semblante dele não meia estranho Cloroquina Um dotoso Cloroquina Um dotoso Joia Rôbei Joia Roubei Joia Roubei Relógio Rolex Vendido estrangeiro Pão com leite condensado Um do infinho Pão com leite condensado Um docinho Motinha Bibibibi Bitó Motinha Bibibibibi Bito Cadeia Cadeia? Peraí, quem que enviou esse? XANDO É muito bom, muito bom, mano O André Guedes é muito bom Donate, tá cheio Donate, tá cheio Vou tirar o remoto, mas cuidado O dedo do bando tá nervoso Bota a ordem, Sefirote Bora matar o Kila de novo Lá a gola Lá a gola Por que que eu tô vindo de dia, mano? De dia no Kila nunca tá, mano Aproveitar que eu tô do lado aqui do bagulho Vou extrair logo, mano Larga a mochila, foda-se Falando sério agora O que é a Tarkov, hein? Tarkov, meu parceiro São as aulas que a gente dá todos os dias Cara, vamos falar em aula Ontem teve muita aula, hein, rapaziada Que isso Corvo Jubileu Valeu pelos 10 meses Corvo Jubileu Valeu pelos 10 meses É o Corvo? Uh! É o Corvo? Uh! É o Corvo? Uh! Senhor Lorde Valeu pelo quarto mês É o Lorde Milinho Hum Quanto de donate pra exetar conta? 10 mil reais E tem que ser num dia só E de uma pessoa só Pessoa tem que mandar 10 mil reais e falar Reseta a conta E daí eu reseto Na hora Sim, eu vi Eu vi o Analfabet fazendo live dentro do PC Um, eu vi o Analfabeto E aí É o Corvo E aí E aí E aí E aí E aí E aí 10 mil reais, uma única pessoa, ela tem que mandar 10 mil reais e falar, reset a conta O cara não é sub, quer fazer dono de 10k, pois é, mas geralmente essas propostas é sempre assim Essa cachorrada aqui nem sub é, nem prime assina, tudo uns pobre fudido Daqui a pouco já tem que dormir para pegar o ônibus amanhã, 6 horas da manhã Para pegar o primeiro dos 3 ônibus que ele pega para ir trabalhar Tudo uns pobre fudido Ah, quanto é que você quer para resetar a conta? O que foi amor? Amor, o Antônio chegou naquela fase, só quer cola da mamãe, hein? Tô morrida Pablito Gamer, obrigado pelo Prime, Pablito Gamer, obrigado pelo Prime Haslo, 5 meses, pode mandar os... Tá? Ué, se você quiser mandar, para mandar, reseta a conta aqui na hora Ágilus 2, valeu pelo ciclo sobrepresente Muito obrigado, muito obrigado pelo ciclo sobrepresente aí Troliba, valeu pelo nono mês Gurgão, meus amigos, são dourinhos, o que fazer para eles perder o medo de morrer? Cara, para perder o medo de morrer No Tarkov é complicado, né mano? É mais fácil o cara perder o medo de morrer na vida Porque tem uns caras que o lute para eles está acima de tudo É mais fácil o cara ir para a guerra lá da Ucrânia Servir lá no exército ucraniano Do que fazer o cara ruxar no Tarkov Ah, já respondi Mano Moraes Oficial Valeu aí pelo sum Agora que eu sou sum Posso doar os 10k? Ah, você podia ter doado antes Podia ter doado antes A gente só duvida que você vai doar mesmo Ainda mais que eu sei que você parcelou esse sum Em três vezes No cartão de crédito Vai pagar dois reais por mês Raposão, 47 Valeu pelos 10 contas aí, milinho Hum, milinho O cara paga sub no crediário O Lute vicia Nossa, falar em Lute vicia, você viu? Que decepção, mano Rodrigo Góes Fazendo propaganda de De cassino Tristeza Acho que eu vou ser o último guerreiro da terra Que não vai fazer propaganda de cassino 43, 42, 41, 40 39, 38 Não lagou, não lagou, não lagou Não lagou, não lagou Vamos porra Vamos porra Eu preso com os skebs Matei os dois fãs Pô, eu volto pra coletar os corpos Se eu ficar vivo Tchau, tchau, tchau Vou ter que parar pra remuniciar Ai, é foda Ai, é ele Ah, mano Ah, mano Nem fuga O cara começou a atirar em mim Eu tive que deitar, mano Ai, que merda, véi Morri, morri pro quilo ainda, né Filha da puta que começou a atirar em mim Ah, que buceta, véi Azar, 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 rapaziada Pegamos um respawn muito merda Ainda tive que brigar com os cara Era pra ter vindo mais o quilozinho pra nós Não, todos os bosses dá pra saber Não é só coquila, não Bom, bom, bom Oh, another killing machine! And everything! I love it! I need it! I've seen it! On the highway stop! M4! Faz tempo que eu não uso! You gotta everything! On the highway stop! On the highway stop! No, 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 no! Snow she jumped No, 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 no... Burugana tá chamando! E aí 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 E aí